Um pouquinho a bola rola, Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Quero ver, amigo. Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta. Toca. Não conseguiu afastar, segue o lance. Mandou pro gol. Lançou na primeira trave. O árbitro entende que ele faz a falta. Subiu! Rola a bola, vamos nessa. Público presente na partida de hoje, 81 mil e sete espectadores. Deu boa, bola, bola, boa. Camisa 70. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 14. Substituição em andamento. Teremos três minutos de acréscimo. Fim de jogo!